META 3 Acabo de chegar aqui na meta 3 A polícia tá aqui Parece que os estudantes foram tirados Só altamente armado aí Teve violência lá dentro cara? Teve, minha mochila tá lá dentro Eles sacaram espelho de planta na cara de geral Pelo menos o policial de sempre É ele e todas É tudo desgraçado ali É sobre conclusões É o Superman Talvez alguém da Metro tenha o contato dele Não vamos sem foto Então lá dentro rolou spray Ele tava conversando com vários funcionários da Metro Pode atribuir a culpa a Metro 3 Mais uma vez né E não deixa eu pegar a minha mochila que tá lá dentro Com meus documentos O engraçado é que ele está em todas O que envolve a Metro 3 ele está Na manifestação do Meia? Ele tá Reocupação do Central? Ele tá Ele tá em tudo que envolve É impressionante meu amigo Hoje, sem motivo nenhum Pegou spray de pimenta Saiu jogando, tem motivo Não seria bom resolver na conversa? Não, ele já tava conversando com outro policial Ele chegou e saiu de um spray de pimenta em todo lugar Tem gente detida? Como que tá? Tem, o Gabriel tá lá no carro aí Mas já levaram pra... Não, tá ali no carro ainda Tem um pedido pra fazer, ponto Quero ver ele subir uma favela e mostrar o que ele é Ah, estudante detido Spray E muita confusão aí Polícia armada com fuzil Então mais uma vez a truculência absoluta aqui na... Na meta 3